Uma das mais tradicionais empresas aéreas do mundo fecha as portas. A direção da Panam anunciou hoje a suspensão de todos os voos e o fim da empresa. A companhia americana ficou sem condições de funcionar depois que a Delta Airlines retirou o investimento de 140 milhões de dólares que faria na empresa. O telefone da Panam em Nova York hoje foi atendido por uma gravação eletrônica que anuncia a suspensão das operações e o cancelamento de todos os voos. A gravação informa aos passageiros que nos voos das rotas da Delta Airlines as passagens da Panam serão aceitas se houver lugares e que nos voos das demais empresas aéreas a validade das passagens da Panam estará sujeita à política dessas empresas. A gravação termina dizendo que a Panam sente muito mas que as condições econômicas levaram a esta decisão. Hoje ao meio dia a direção da Panam aqui no Rio recebeu a comunicação dos Estados Unidos que todas as atividades da empresa deveriam ser interrompidas. Os dois aviões Boeing 747 que estavam estacionados aqui no aeroporto internacional do Rio voltaram vazios para os Estados Unidos. A Panam operava no Brasil há 63 anos e tinha 2 mil funcionários principalmente no Rio e São Paulo. Hoje sairiam dois voos para Miami. O primeiro às 11h15 da noite. Os passageiros sem saber de nada chegaram cedo ao aeroporto e descobriram surpresos que não haveria voo algum. Mas os funcionários da Panam garantem que eles embarcarão em voos de outras companhias porque é um seguro especial para isso.